É tomando um fora e partindo pra outro Tô levando a vida assim tão meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração A direção atualização É tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tão meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Coitado desse coração Já atualizou seu feed Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Poderia ao menos me avisar Que era lance passageiro Que seu coração bipolar Um dia é quente no outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Já atualizou seu feed Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Poderia ao menos me avisar Que era lance passageiro Que seu coração bipolar Um dia é quente no outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Coração bipolar, maltrata, machuca Mas eu te amo Mas eu te amo Coitada dessa moça Tomou uma, tomou todas Tem batom espalhado no rosto todo Mas não tem na boca E gasta um beijo lá e outro cá Acha que tem quem doida pra superar Sabe essa moça que muito sofreu e bebeu Passa vergonha, tapete no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo É com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada E se eu desconheço É com ela mesmo É com ela mesmo Sucesso Sucesso a minha amiga Mari Fernandes Um gasta um beijo lá e outro cá Acha que tem quem doida pra superar Sabe essa moça que muito sofreu e bebeu Passa vergonha, tapete no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo É com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada E se eu desconheço É com ela mesmo É com ela mesmo Faça vergonha, tapete no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo É com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada E se eu desconheço É com ela mesmo 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 Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo o isque neste copo Foi porque você falou Não volto Já tentei Mas tá difícil Reerguer É tombo atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Mais um sucesso Mais um sucesso Essa é top Essa é boa A todos os divulgadores A todos os divulgadores Junha pintada Tombo atrás de tombo Tombo atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos Sei que a gente não escolhe a quem amar Mas pode escolher se afastar De quem não presta Eu te dei todo o meu amor pra você cuidar Mas você decidiu me enganar Com outra pessoa Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Você me traiu de graça E o que eu fiz pra merecer E o que eu fiz pra merecer E o que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Quem trai não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Amor dividido pro meu coração Não, não serve Hoje eu sonhei Com um anjo Feito só pra mim Quem vai dizer Pra onde a gente vai Quando acaba o amor Se tudo terminou Suas asas Vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais cavarde Eu sinto a coragem Pra ser Um anjo vem me beijar Se é pra falar de amor É Cunha Pintado Gostosinho TBT KLB Pintaproduções A minha melhor internet É Minas Telecom Um abraço especial Galera dos fãs clubes Beijo do Gostosinho E o seu amor E o seu amor Suave como vento Prazer sem julgamento Um anjo vem me beijar Que me faz voar E quando a dor Me torna mais cavarde Eu sinto a coragem De ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Como dois e dois são quatro Tenho certeza que eu não tô errado Seu sentimento é só dentro do quarto Eu tô cansado desse amor pendente Que só tem eu e nunca tem a gente Pode doer, mas não vai ser pra sempre Vai me liberar Já que você não me completa Não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Parar de me iludir Parar de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Parar de me iludir Parar de me iludir Vai me libera Já que você não me completa, não serve, não presta Se você só quer me usar, não quer me assumir Parar de me iludir, parar de me iludir Se você não sabe amar, se eu não sou nada pra ti Parar de me iludir, parar de me iludir A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente Me engano todo mundo, exceto o meu coração Cada dia amo o que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu, desse jeito eu nem sei mais quem sou eu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente Me engano todo mundo, exceto o meu coração Cada dia amo o que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu, desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu E fui eu, queimei a língua com um beijo seu E fui eu, queimei a língua com um beijo seu E mais uma vez ela feriu outro soldado Nem que existia uma lei pra quem machucar os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Nem que existia uma lei pra quem machucar os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Alô polícia, vem dessa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia, eu quero justiça Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima A vizinha mais gostosa do Brasil A área e vizinha A música da minha autoria E o nosso Trabalhei a noite toda Cheguei em casa Só preciso descansar A danada da vizinha Com o som ligado Pra me incomodar Trabalhei a noite toda Cheguei em casa Só preciso descansar A danada da vizinha O som ligado Pra me incomodar Ela gosta de aceitar 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 Ela gosta de mexer 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 Ela gosta de aceitar 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 A danada da vizinha Ela gosta de mexer Ela gosta de mexer 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 A deslima gostosa do Brasil A área e vizinha Ela gosta de aceitar Ela gosta de mexer O som ligado pra me incomodar Ela gosta de aceitar, aceitar, aceitar Ela gosta de mexer, mexer, mexer Ela gosta de aceitar, aceitar, aceitar Ela gosta de mexer, mexer Essa vizinha nas nossas casas do Brasil Ai vizinha, ô vizinha, essa mexe demais Ela gosta de aceitar, 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 aceitar E rocha Ela gosta de aceitar, 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 aceitar Ela gosta de aceitar, aceitar, aceitar Ela gosta de aceitar Ela gosta de aceitar, aceitar, aceitar O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.